Música Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama para mais uma ocorrência no município de Nova Friburgo. A unidade móvel do Corpo de Bombeiros já assume a avenida Rui Barbosa, passa em frente ao Hospital Raul Sertã e o nosso Motolink vai trazer informações a respeito dessa ocorrência. Agora sim vamos entrar em contato. Raul Matsuyama, na escuta. Escuta, Marconi. Raul Matsuyama, nesse momento parece que o trânsito está tranquilo. Irmativo, Marconi. Trânsito tranquilo, viatura se desloca rápido, mais uma situação em que envolve um trabalhador em nosso município, isso que foi passado via rádio, Marconi. O telespectador então acompanha o nosso Motolink, que vai em direção a essa ocorrência no município de Nova Friburgo. Lembramos que o Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da comunidade friburguense. Não tem dia, não tem hora, não tem local, nem natureza de ocorrência. O Corpo de Bombeiros está sempre junto da comunidade friburguense. São verdadeiros anjos da guarda. O telespectador já acompanha imagens agora da Avenida Galdino do Vale Filho. E informações que nós temos é que a Ultran colocou o sinal que a gente reivindicou, a gente fez matéria, porque depois do carnaval, esse sinal não foi recolocado. Então, a gente fez matérias, diversas matérias, e nisso a Ultran colocou o sinal aí na Avenida Galdino do Vale Filho, trazendo mais segurança para os transeuntes, para os motoristas, motociclistas, ciclistas, e principalmente para os estudantes do Colégio Jamil Eujaique, Raul Maciel. É, realmente, Marconi, aquele ponto é um ponto bastante delicado, né? Tem uma outra instituição de ensino particular, e aquela ponte do arco, como é conhecida, então, realmente, é necessário que o sinal esteja funcionando. E também que a Ultran, na pessoa do Coronel Hudson e de todos aqui, que a instituição representa, faça uma análise ali daquela ponte, né, para que se mude, talvez, alguma coisa ali, porque continua havendo engarrafamento, Marconi. Ali já foi feita algumas mudanças, mas, pelo visto, ainda não se chegou a uma solução, evidentemente, funcional, mas, com todo o trabalho de eficiência e de inteligência do nosso Coronel, com certeza, daqui a pouco, ele vai dar uma solução plausível, a fim de que o nosso trânsito possa ter melhor qualidade de vida, melhor fluição. Afirmativo, Marconi. O telespectador agora já acompanha imagens do Motonic na Nova TV, estamos no viaduto Jeremias Matos Fontes, e o Motonic vai em direção, acompanhando a ambulância do Corpo de Bombeiros, para mais uma ocorrência no município de Nova Friburgo. Raul Matsuyama vai esclarecer melhor a respeito dessa suposta ocorrência. Bom, Marconi, foi passado via rádio, a UTI Móvel se desloca para a Ponte da Saudade, e a ocorrência envolve um trabalhador, existe uma construção que está sendo feita, parece que esse trabalhador sofreu um acidente, eu ainda não sei precisar a gravidade, quais as circunstâncias que o acidente aconteceu, mas o que nós percebemos, Marconi, é que, através das nossas matérias, esses índices de acidente vêm diminuindo, as empresas mesmo que, usando equipamento de segurança, como capacetes e extensores, parecem que percebem a necessidade de ir em mais palestras, através de nossas matérias, e isso felizmente vem acontecendo, mas os acidentes, eles acontecem sim, e isso envolve a todos nós, né? A verdade é que o aprimoramento tem que ser constante, porque um momento de distração, um momento, vamos dizer assim, entre aspas, de falta de atenção, pode ocorrer o acidente. De qualquer forma, os aparatos de segurança sempre diminuem a gravidade do acidente, como ocorreu naquele informe que nós fizemos, daquela ocorrência, daquela cobertura, em Olaria, próximo ao SASE, em que uma batistaca teve um problema mecânico, lançando duas peças metálicas, atingindo um trabalhador. Como ele estava com os aparatos de segurança, capacete, luva, enfim, isso diminuiu a gravidade do acidente. É, realmente, Marconi. Tem um dado interessante em relação às empresas no Japão, que envolve essa questão da segurança, é que sempre no período da manhã, Marconi, eles reúnem os funcionários que chegam à empresa e fazem exercícios, não só de alongamento, mas também exercícios visando que o trabalhador, ele acorde, se desperte, né? Para que possa trabalhar de uma maneira segura. E essas empresas no Brasil e no mundo, que representam os japoneses, Toyota, Nissan e muitas outras, Sony, elas fazem as mesmas coisas com os trabalhadores estrangeiros em solo estrangeiro, ou seja, começo do trabalho, exercício, para que eles se despertem, para que o corpo já fique mais atento ao que vão fazer durante o dia. Sem dúvida, é fundamental para que o dia se inicie mais saudável e também do ponto de vista laborativo, produtivo e seguro. É, realmente, Marconi, isso vem acontecendo aí em nosso solo brasileiro também, porque temos empresas japonesas aqui e algumas empresas também nacionais adotaram essas atitudes também, isso é muito importante. E não podemos nos esquecer que o prefeito esteve no Japão, né? Justamente para assimilar, absorver essa cultura e trazer para Nova Friburgo, principalmente no que tange às prevenções referentes de desastres naturais, Raul Matsuyama. É, realmente, essa visita aconteceu, ele já retornou à Nova Friburgo, existe até uma equipe de profissionais japoneses que aqui estão na nossa cidade, e é sempre importante lembrar que todo indivíduo, ele tem que estar sempre zelando pela segurança, né? Então, na hora que você for construir uma casa, é necessário que o fiscal da prefeitura esteja próximo, que visite o local, a própria pessoa também tem que buscar construir num lugar seguro. Engenheiro responsável. O engenheiro responsável, aquela questão da placa com o nome, né? E o registro do engenheiro tem que estar na obra. Isso vai ajudar, com certeza, não só a pessoa que está construindo o seu sonho, erguendo o seu sonho, o seu imóvel, mas também a todo município, com um momento de tragédia nessas casas em locais seguros e construídas de maneira segura, com certeza, vão evitar, assim, os danos que possam vir acontecendo. Agora sim, o Atolique se encontra no local do acidente, telespectador já tem imagens ao fundo, no corpo de bombeiros, no local. Raul Matsuyama, traga informações. Afirmativo, o Marconi é um galpão, eles estão fazendo, refazendo a estrutura metálica, e o trabalhador caiu de cerca de 3 metros, né? Porque a escada correu, mas eu acho importante frisar que todos eles estão usando equipamento de segurança. Mas no momento aí, questão de segundos, né? Aquela fração de segundos, Marconi, o equipamento não estava preso e a escada correu. É como se estivesse descarrilhado. Isso, exato. Aí, com a velocidade... É, e o profissional caiu junto com a escada, cerca de 3 metros de altura, mais ou menos, né? Mas esperamos aí que ele não tenha lesões graves. O telespectador, então, acompanha imagens do Matolique da Nova TV. São imagens do nosso Raul Matsuyama, Dessa estrutura metálica que está sendo construída nesse galpão, Um trabalhador que estava ajudando em relação à estrutura de uma escada, De repente, essa escada metálica, essa estrutura metálica descarrilhou, E nisso, o trabalhador sofreu o acidente. O Corpo de Bombeiros, com a sua equipe médica, Se encontra no local, realizando todos os procedimentos necessários, A fim de resgatar essa vítima. Lembramos ao telespectador, o trabalho do Corpo de Bombeiros, Um trabalho organizado, eficiente. Eu nunca vi, por exemplo, uma ambulância do Corpo de Bombeiros, faltando médico. É, e o equipamento também é de primeira, né? Pneus, o estado de conservação dessas viaturas, eles estão sempre em dia. Os profissionais não só conduzem essas viaturas, Marconi, Mas todos os dias eles fazem a revisão, Checam o equipamento que está dentro, como luva, enfim, tudo que é necessário. E também os carros maiores, como caminhões, mais giros, Elas são revisadas todos os dias de manhã. Quer dizer, quando se organiza, se administra de forma direita, a coisa funciona. É, realmente. E existe o carinho pelas viaturas, existe o carinho pela profissão, Então isso torna o serviço ainda mais prazeroso e é prestado com toda eficiência. O cesto de EBM, assim como as outras instituições, como Polícia Civil e Militar, Tem feito muito pelo nosso município. Isso é realmente algo que a gente tem que reconhecer, né, Marconi? Sem dúvida, Raul Matsuyama. Agora o telespectador continua acompanhando imagens do nosso motolique, Desse resgate do Corpo de Bombeiros, No bairro da Ponte da Saudade, Em que está sendo construído um calpão e um trabalhador, Ajudando na montagem de uma escada, de uma estrutura metálica, De repente ela se desmontou, Nisso ele despenca, sofrendo esse acidente no trabalho. Raul Matsuyama, nós estamos acompanhando, Já existe alguns curiosos no local, Em função até da ambulância do Corpo de Bombeiros, Eu queria que você explicitasse ao telespectador, Quais são as suas impressões pessoais no local, Em relação a essa vítima de acidente de trabalho. Bom, Marconi, ele se encontrava com o capacete no momento do acidente, Equipamento de segurança como luvas, A altura de 3 metros, quando ele sofre a queda, Mas ele está lúcido, conversando com a capitã Lorena, Que é a responsável médica, Com os outros profissionais que estão juntos do Corpo de Bombeiros, Aparentemente são lesões, Ele vai ser levado ao Raul Sertã, Mas aparentemente não são lesões graves. Raul Matsuyama, então, O trabalhador se encontra lúcido, orientado, Conversando com essa grande médica, experiente, Batalhadora, heroína, Capitã Lorena. Afirmativo. Então, graças a Deus, ele se encontra lúcido, orientado, A capitã Lorena está realizando os primeiros socorros, Os exames preliminares, Afim de que ele seja deslocado com segurança, Até o hospital Raul Sertã. Vários trabalhadores também acompanham todo esse trabalho, Esse procedimento do Corpo de Bombeiros, Afim de que essa vítima de acidente de trabalho, Fossa ser conduzida até o hospital Raul Sertã. Lembramos ao nosso querido e amado telespectador, Essas imagens principalmente tem o seu caráter pedagógico, No sentido de que você que esteja realizando uma construção civil, Tome todos os cuidados referentes à segurança no trabalho, Para evitar, assim, um acidente. Porque, na verdade, a gente acha que o acidente é muito distante, E não vai ocorrer, mas acontece como está demonstrado aí. E isso independente de ser uma obra profissional, Vamos dizer assim, particular, Do ponto de vista comercial, Como aquela obra residencial Raul Matsuyama. Então, essa obra residencial, Ela tem que ter todos os cuidados. Porque, Raul, o risco é similar. É, Marconi, independente do tamanho, né, Da intervenção, ou seja, do reparo, Da construção que você vai fazer, Às vezes até uma tomada que você vai trocar. Se o chão estiver molhado, E você tiver chinelo, alguma coisa assim, Você pode vir até a falecer, né, então. Nós tivemos um caso no bairro do Cônico, Em que instalaram numa sauna, De uma residência, Uma tomada. Na hora que o proprietário foi tomar a sauna, Encostou seu corpo molhado nessa tomada, Teve morte quase que instantânea. Então, por isso, o técnico é importante. É, realmente, sempre muita atenção, zelo, né, No momento que você não tiver ciência completa Do que vai fazer, buscar um profissional, O 6GBM tem sempre feito palestras, Existem outros profissionais da área de segurança Que também fazem palestras dentro do município de Nova Friburgo, Então, vamos aí buscar essas informações. E se você não pode se locomover do lugar que está, né, Marconi, Que busca a internet, Porque também existem informações na internet A respeito dessas atitudes de segurança. O telespectador, então, acompanha nesse momento A ambulância do Corpo de Bombeiros Saindo do local, Levando essa vítima até o hospital Raul Sertã. Raul Matsuyama, o deslocamento acontece. Afirmativo, Marconi, O pessoal do Raul Sertã já está de prontidão, Então, a vítima, né, o operário Já será entregue ao pessoal do Raul Sertã E nós aí vamos torcer para que ele melhore e volte a trabalhar Porque nós precisamos de pessoas produtivas no nosso município, né, Marconi? O telespectador, então, acompanha a chegada da ambulância do Corpo de Bombeiros No hospital Raul Sertã. Vai ser retirada agora Essa vítima De acidente do trabalho E a gente vai ficar na torcida Que ela possa se recuperar O mais breve possível Trazendo tranquilidade para a sua família Bem como Voltando com toda a sua saúde Ao local de trabalho Exercendo a sua profissão. Lembramos ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV Que o nosso telefone é 2522 9058 Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre Nova TV é a nossa força É a nossa voz A TV mais popular de Nova Friburgo